Tem coisa ocorre, tá linda, já não vou dar uma caramba por mim, eu te pucco com a corrente e você não vai fugir, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem coisa ocorre, tá linda, já não vou dar uma caramba por mim, eu te pucco com a corrente e você não vai fugir, vem aqui, vem aqui, vem aqui.